Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pensaram que essa pessoa branca está dando muito presente Juntava toda a liderança, meu pai Vamos chegar então Foi assim contato Assim que contato, pegou a doença Era meu povo 5 mil pessoas Ficou 290 e poucas pessoas Naquela época, quando o pessoal começou a explorar madeira na nossa área Nós tínhamos 24 anos de contato Quem defende a floresta passa pela essa vida Começaram a me ameaçar o madeireiro, as pessoas Meu povo não estava preparado ainda para se defender Ou não sei o que seja usar arco e flecha Dentro de mim, estava alertando a necessidade de usar tecnologia, internet Para mostrar a situação da mil terra indígena Eles foram ensinados a usar GPS pelo time de conservação Amazon Eles maparam seus sites sagrados, sites culturais O que eles queriam fazer é pegar essa informação sobre sua história e sua cultura E colocar isso no Google Earth E eu tenho certeza que enquanto a gente fazer essa parceria com a internet Nós vamos estar entrando não sei quantos milhões de pessoas que acessam o Google Seu ideia foi, se pudéssemos ensinar os jovens como usar YouTube Como usar fotógrafos digital, como entrevistar os jovens Como gravar esse conteúdo, conectar esse conteúdo E conectar esse conteúdo para o Google Earth Seria uma maneira de fortalecer a sua cultura, preservar a sua história E compartilhar a sua cultura com o mundo Suí-de-Neh Suí-de-Neh A senhora A senhora Ela então estar ajudando a avertar o mudança climática. A partir da nossa sabedoria que usamos da floresta para oferecer isso. A partir da nossa sabedoria que usamos,